Cê conhece Malharo E sábado e domingo eu caio na gandaia Dieta e curte o lazer com a rapaziada Quem tá solteira tá correndo perigo Quem é casado, tu chama os amigos Vai, levante a mão e vai novinha, vai jogar no paredão Chão, 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 chão Chão, 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 jogar no paredão Chão, 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 chão Chão, 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 jogar no paredão Toda gostosa, cheirosa, delícia demais Apetitosa, famosa, danada demais Sobe, desce, sobe, desce, obedece Com o bumbum, sobe, desce, obedece Sobe, desce, sobe, desce, obedece Com o bumbum, sobe, desce, obedece E se rirreteu o bumbum Vai, 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 vai E se rirreteu o bumbum Vai, 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 vai E sábado e domingo eu caio na gandaia Diet, curte o lazer com a rapaziada Quem tá solteira tá correndo perigo Quem é casado, tu chama os amigos Vai, 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 vai jogar no paredão Chão, 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 chão Jogar no paredão Chão, 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 chão Jogar no paredão Toda gostosa, cheirosa, delícia demais Apetitosa, famosa, danada demais Sobe, desce, sobe, desce, obedece Com o bumbum, sobe, desce, obedece narilla eu teria um o bumbum lá vai 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 desce teu bumbum Vai, 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 vai Vai desce teu bumbum